Eu volto com o Isael Espíndola. O Isael Espíndola está lá em frente à Câmara Municipal aqui de Três Lagos, onde tem comerciantes lá protestando, querendo fazer uso da palavra. Muitas pessoas ainda perguntando sobre o funcionamento do comércio, se o comércio vai abrir ou não. A gente está desde o início do jornal falando sobre esta situação. Já ouvimos aí o Suede, que é o presidente do sindicato, o Júnior da Brasel. Agora, o Isael Espíndola está com o presidente da Associação Comercial, é isso, Isael? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. É isso mesmo. Estou agora aqui com o Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial de Três Lagos. Jurado, bom dia. Qual é a situação aí que se encontra diante desse decreto? Muitas pessoas perguntando o que pode abrir, o que não vai funcionar. E a associação, como é que se posiciona? Bom, bom dia. Bom dia aos ouvintes da RCN. O nosso posicionamento, a gente está construindo um bloco de quatro entidades, a Associação Comercial, a AGE, a Brasel e o Sindicato Rural. Fizemos já alguns encontros e nós chegamos à conclusão que, dessa vez, a gente não pode assistir passivamente tudo o que está acontecendo em relação a Três Lagoas. Em outros momentos, a decisão foi muito mais difícil, porque a situação estava totalmente fora de controle. E nós tivemos a sensibilidade de entender que o momento era crítico do ponto de vista da saúde e que a gente tinha que dar nossa contribuição. Mas acontece que, nesse jogo, só os empresários estão dando a sua contribuição. O governo do estado, num momento desse, onde a situação em Três Lagoas encontra-se de forma controlada, pelo menos relativamente controlada, o governo do estado manipula informações, números, para colocar a nossa cidade na bandeira cinza, quando a gente já vinha de uma bandeira vermelha em recuperação. Por que nós voltamos para a bandeira cinza? Então não faz sentido nenhum. A gente entende isso como uma manipulação numérica que levou a gente para a bandeira cinza. A Prefeitura Municipal também tem esse entendimento. O prefeito Ângelo Guerreiro se posicionou com esse pedido de justificativa que poderia tirar a gente do rol de municípios do Mato Grosso do Sul, que teria que atender à questão do decreto. E, até agora, a gente não teve resposta. No entanto, ontem foi domingo, o primeiro dia de fechamento. E hoje nós amanhecemos a segunda-feira sem saber a forma como agir. Tivemos um trabalho muito forte, inclusive comandado brilhantemente pela Brasel, no sentido de submeter uma consulta jurídica sobre a questão. E o nosso entendimento é que a própria matéria do decreto dá um entendimento que quando o prefeito aceita fazer a justificativa para tirar o município de Três Lagoas do cumprimento do decreto, ainda que não tenha resposta, mas já está valendo o pedido. E ficamos aguardando esse pedido. Então, o posicionamento é esse, que enquanto não tiver a decisão do governo, que o que vale é a justificativa que a Prefeitura Municipal fez para o governo do Estado. É nisso que nós vamos se basear. Só que nós estamos, como instituição, tentando agora construir um caminho legal para isso, um caminho preto no branco. Então, estamos aqui na Câmara Municipal para tentar sensibilizar os vereadores, eu tenho certeza disso. A Câmara Municipal sempre foi parceira da gente nesse sentido, sempre teve no apoio, assim como o prefeito municipal também. A prova disso é que, em 100% dos casos, acatou as decisões do comitê. E a gente está aqui para sensibilizar os vereadores para que a Prefeitura coloque um decreto municipal, porque, na pior das hipóteses, esse decreto municipal possa chocar com o estadual e a gente ir para a briga jurídica do que vale ou do que não vale. Fora isso, nós estamos organizados, talvez seja a maior coalizão da sociedade civil, da história de Itras Lagoas, para amanhã, no dia do aniversário da cidade, fazer uma grande manifestação, se não tiver decisão ainda do governo do Estado, fazer uma grande manifestação. Nós estamos já articulando para levar o empresário, levar o trabalhador, que está sofrendo também nesse momento com a perda do emprego, para as ruas, para a gente fazer uma grande manifestação. A segunda grande manifestação, aquela primeira que nós fizemos, organizada junto com as outras entidades, foi no sentido de pedir que a obra do hospital regional fosse terminada. Teve efeito, começaram a mexer, eu tenho acompanhado lá, a obra começou a ganhar volume, não sei se vão cumprir dentro do prazo, mas já avançamos. E agora, essa outra manifestação, essa, literalmente, é no sentido de dizer que nós não suportamos mais. Se você lembra, na outra manifestação, nós não falamos em nenhum momento de abertura de comércio, nós cumprimos o... não falamos em nenhum momento de abertura de comércio, agora não dá mais para cumprir, a situação está sob controle, o empresário tem que ganhar o pão de cada dia, e não dá para admitir o que o governo do Estado tem feito com o município de Itras Lagoas. Qual que é a orientação que a Associação Comercial tem orientado aí o empresariado? Continua de porta aberta, continua trabalhando dentro do decreto até sair essa decisão? Enfim, qual que é a orientação? O nosso caminho é o caminho do diálogo institucional, nós estamos construindo o caminho da legalidade. O que nós queremos? Nós queremos ter documento, uma decisão do governo, autorizando que o comércio funcione, funcione perfeitamente da forma cotidiana, que funciona cotidianamente. É esse o nosso... É o nosso posicionamento, o nosso e das outras entidades, construção da legalidade. Mas nós não podemos aqui deixar de entender como legítima a manifestação dos empresários de Itras Lagoas. O empresário de Itras Lagoas, que contraria o decreto nesse momento e que abre suas portas, ele está fazendo isso porque é a perfeita manifestação do desespero desses empresários. Então, a Associação Comercial entende isso como legítimo, apesar de estar junto com essas outras entidades que foram citadas, são parceiras, a Ágia, a Brasel e o Sindicato Rural, construindo um outro caminho, que é o caminho da legalidade para a gente chegar ao mesmo objetivo. Tá certo, Fernando Geraldo. Muito obrigado pela informação. Tá, então, presidente da Associação Comercial de Itras Lagoas, eles entrarão agora na Câmara, vai ter uma reunião com os vereadores, principalmente com o presidente da Câmara, para buscar esse diálogo, para buscar aí que Três Lagoas possa retornar aí à bandeira vermelha e amanhã, no aniversário de Três Lagoas, aí sim, essa categoria, novamente se reúnem para uma manifestação em prol de poder trabalhar.